Olá galera do canal Paulo Escultor, hoje dia 27 de outubro de 2024, adivinhem onde nós estamos. Pessoal, hoje viemos prestigiar a festa, olha que lindo, viemos para a festa aqui em Pedrinhas, eu estou mostrando para vocês o mangue, hoje a maré está alta, olha quem está ali, e aí Paulão? Olá galera do canal Paulo Escultor, sejam bem-vindos aí, hoje aqui na Festa Kaysara. Kaysara, estamos em Pedrinhas e viemos prestigiar a minha flor ali, oi florzinha. Bom dia todo mundo que está assistindo a gente, hoje viemos dar uma olhadinha aqui para ver como é que está. Vem para cá, vem mais para cá um pouquinho que eu quero mostrar uma coisa, dá um look aqui, olha só. Hoje ela está poderosamente apoderada de uma máquina, é o sonho de consumo dela. E ali na frente temos o senhor Marcos, Marcão com a esposa Verônica, tudo pescaria, né? Vamos lá, vamos lá, vira-se o que eu vou filmar você. E aí, vamos lá, fala. Olha galera, beleza? Bom dia, tudo bem? Tranquilão? Ó, é tudo pescaria, ilha cumprida 53. Pronto, não tem mistério, colocou lá, achou facinho, essa coisinha mais ou menos que vocês estão vendo aqui, beleza? Marcão trouxe a gente aqui hoje para poder... Olha o bambu, oi! Ó, diz aí para a galera. Olá, peraí, deixa eu dar uma pausa. É um conteúdo interessante no canal do Marcos, aí tudo pescaria, né? Tudo pescaria, ilha cumprida. Segue lá galera. Ao Isla. E nós estamos aqui, não Paulo? Fala um pouquinho do Marcão aí. Sim, tudo pescaria é o Marcos, ele é aí unido com a nossa família aí também. Então, galera, se inscreve lá, dá uma força para o Marcos. E hoje estamos aqui mostrando para vocês aí a Festa Caiçara aqui na Cidade Ilha Cumprida. E também é só entrar na nossa Homer página ali, que vocês vão conhecer outros lugares, vários lugares aqui da Cidade Ilha Cumprida. Pedrinhas, Viarejo, vários lugares aí para vocês conhecerem. E voltando aqui, pessoal, a gente está nessa passarela. Esta passarela, ela é maravilhosa. Olha lá, olha lá os dois, fazendo gracinha. Mas, mas como a gente está de costumas, o mangue hoje está com a maré alta. Olha só, não vamos conseguir ver caranguejo deste lado, pessoal. Está tudo aí, é pequeno, não é isso? Ô, vocês aí, é caranguejo assim? É caranguejo, né, Paulo? Caranguejo. Caranguejo. Os, 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 eu pedi ajuda aos universitários. A Verônica sumiu, tá lá, achei ela lá, ó. Lá, lá está ela. Pessoal, essa passarela aqui, ela é linda demais. Eu adoro quando eu venho para cá. Além da vegetação do mangue, né? Não é, Paulo? Lindo demais, lindo demais, um lugar tranquilo. E a natureza fala alto aqui no Vale do Ribeira, né? Então, vocês vão conhecer um pouquinho. Vamos andar por aí, mostrando esse cantinho que é a Pedrinhas, né? E hoje está havendo aqui a Festa Caiçara. E mostrar para vocês, como sempre, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano aqui na cidade de Ilha Cumprida. Logicamente que chegamos cedo aqui hoje, né? E vamos ver o que a gente consegue apreciar desta festa maravilhosa. Olha, da última vez que nós viemos aqui. O Residência, o Tudo Por Pescaria está aqui. A Vila de Pedrinha é a vila dos pescadores, né? Então, por isso que vocês estão vendo bastante. Olha, pessoal, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Onde fomos pescar? O Tudo Pescaria não pegou nada, não. Meu amor, aqui pegou, hein? Ah, ah, tenho que me gabar. Pergunta para ele. Pergunta, pergunta, pergunta. Era competição? Olha, pergunta, pergunta. Eu não peguei porque eu estava mal do estômago, eu estava passando mal, não consegui pescar direito. Não foi, Paulo? Verdade. É, verdade, é verdade, é verdade. Muito legal. Ontem foi uma tarde... Mas ele está prometendo para nós essa pesca, porque ele tira a peixe, né? Vamos ver mesmo, ó. Ele vai catar ele para o pé, gente. Uma pesca foi maravilhosa mesmo, que ninguém pegou nada, a gente se divertiu. Demais, né, Marcão? Só quem pegou foi o Paulo, um Paraty Barbudo, né? Lindo, bonito, tamanho já razoável. Mas, assim, o importante é que a gente se divertiu, a gente deu risada. Muito, demais, demais, demais. É, eu estou achando que eu fiz tanta palhaçada que foi por isso que eu passei mal do estômago. As duas já onde já está, ó. Olha, vamos embora, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto mostrar mais para vocês. Pessoal, achamos um lugar que a gente nunca experimentou, mas olha só, o Marcão já está ali experimentando, que é o cantinho... Olha, Miriam, olha, 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 cantinho das ostras, pessoal, cantinho das ostras. Você tem coragem de encarar isso aí, Paulão? Eu nunca comi. Hã? Eu nunca comi. Vamos ver, vamos ver? Vamos. Como que é? A gente vai ali ver. E aí, Marcão? Eu nunca vi oostra. E todo final de semana fica aberto, sábado, domingo. Olha como que é, Paulo. Olha que legal. A galera nunca tinha visto o oostra a primeira vez. E a batinha em carro, a batinha em tudo. Rapaz, gostoso. Eu achei que eu vou cobrar uma porção. Olha a delícia. Por isso que é o cantinho das ostras. E olha como que legal, gente. E é assim as ostras, né, Elay? Tá uma delícia. É, você pode mastigá-la, até. Ela gosta de uma certa carne. E nós vamos ver aí, vamos ver aí como que funciona. É, é. E ele tá limpando. A porção vem quanto? Vem meia dúzia ou uma dúzia, né? Meia dúzia é 20 reais, uma dúzia é 40. Vamos pegar a meia dúzia ali. O que é, filha? Tem um bichinho lá. Onde? Ah, no meio do mar. E é grande. Tá vendo aqui? E aqui, galera, é a Vila dos Pescadores. É, aqui é a Vila dos Pescadores. A primeira vila, né, Paulão? Isso. Então, é, tá, olha, tá show aqui. Nós vamos mostrar tudinho, detalhes pra vocês. Agora a gente vai experimentar essa ostra aí, meu Deus do céu. Nossa, eu nunca experimentei, Elay. Eu também, não. Vou mostrar um pouquinho. A Verônica e a Uísla já falaram que sem chance, as duas não vão experimentar, não. Não, depende, eu nunca comi, né? Não, não é a minha família. Vai, eu incentivo. Vai lá ver pra lá. É, incentiva. Vou mostrar um pouquinho da Vila aqui pra vocês, galera. Ó, tem bastante quiosque, como hoje está tendo a festa Caissara, né? Então, vou mostrar os quiosques pra vocês aqui. Os barcos que eles trabalham, eles pescam aqui, né? Super bacana. Já fizemos aí vários. E tá tendo passeio gratuito aqui também, de barco, pra você conhecer os lugares aí, aonde a galera pesca aí, pelo mar pequeno, né? O braço de mar aí, né? Então, tá tendo um passeio ali, mas já tá tudo lotado. Nós não conseguimos pegar esse passeio, né? E aí a Eleni tá chamando lá, vamos ver. E agora chegou o prato de... Mostra, que a gente vai experimentar pra ver. O canal aqui, ó. Espreme o limão, coloca o sal. Sal, dá a quantia que você quer. Eu vou experimentar, tá? Segura aqui. Um limãozinho. Ó, limãozinho. Pega... Não, não precisa nem fechar o olho. Fecha o olho e isso. Ó, galera, desliga. Olha isso. Hum! E aí, Marco? Uma delícia. Maravilhoso. Sério? Maravilhoso. Vamos ver, Elaine. Agora a Elaine vai experimentar a ouça, galera. Olha lá, ó, ó, Elaine. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, Elaine. Vira pra cá. Ah, vai tirar foto. Tirei já, vai. Olha lá. Aê, Elaine. Não pode fazer feio agora. Mastigou. É bom? É bom. Sério? Que é bom? É molinha. É molinha, é delícia. Ó, cara. Vai um banho, amor. Você não vai comer? É, já é, né? Vai de uma vez. Põe o bichinho na boca. Assim, a Ouísla. Ó, ó. Pessoal, olha o teste da Ouísla. Ela não sabe nem pôr o negócio na boca. Não vai. Vai sim, filha. Vem, empurra com o dedo. Põe na boca e põe. Não, não vai. É uma delícia, gente. O que é, Paulão, Paulo? A Ouísla repulhou, então, ó. Vai, Paulão. É uma delícia, Paula. Eu tô falando sério. Vai. Viu, mas tem que pôr sal e limão aqui. A cara da coitada. Gente do céu. Que experiência foi essa? Vai, agora é o Paulão. Uma delícia. Nossa, muito bom. Muito bom. Vai. Vai, põe na boca, Paulão. Não, 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 Paulão. O gosto é pôr na boca. Vai. É. Vai. Vai, Paulo. Vai. É bom. Paulo. É bom, Paulo? Bom, bom. É bom, é sério, amor. Bom. Delícia. Você não vai mesmo? Não. Segundo teste, vai. Vai, Wisla. Pelo amor de Deus. Não vai, gente. Não vai daqui que eu vou. Não quer não, Paulão? Ai, Wisla. Vai, Wisla. Wisla, ó. Aqui, ó. Bom, filma aí. Filma aí que eu vou. Agora eu vou, ó, pessoal. O bichinho ficou pendurado. Deixa eu pôr sozinho. O bichinho. Ó. Não precisa melhor. Não precisa. É ruim, Elaine. Uma delícia. Pronto. Tá vendo? Bom demais, né, Marco? Galera, essas duas bestas aqui, ó. Não sabe o que é bom. O Paulão comeu meio com carne de nojinho também. Eu vou falar, viu? Não é, Paulão? Não, é bom demais. Bom, não é, Paulão? Bom demais. Uma delícia. Eu nunca tinha experimentado a primeira vez com o experimento, mas bom demais. É muito bom. Muito bom. Já já eu volto com mais. Valeu. Uma delícia. Olha, pessoal, aqui tem uma barraca de... Parece que é bolo, né, Paulo? É, barraca de café, né? Café. A estrutura tá tudo sendo... Nós chegamos cedo, né? Mas já tem bastante gente. Praça de alimentação. O palco. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? E aí? Prazer!